Últimas notícias, hein? O time do São Paulo é derrotado pelo Palmeiras no Clássico e a notícia que vai interessar para vocês é que sim, o Maicão pode estar agora assinando um pré-contrato. Seria bem surreal a gente continuar aqui no Volta Redonda jogando a segunda divisão, pode ser até uma boa, mas faltando 10 horas para o fechamento da janela, buscar assinar um pré-contrato com o time da primeira divisão e de todas as ofertas aqui está bem fácil assinar com o Atlético Goianiense, é só mais uma defesa. Temos aí também no último episódio que a gente viu outros times bem interessantes que poderiam até ser assinados também de uma vez que com certeza a gente vai conseguir os critérios, é o caso do Criciúma, é o caso aí do Cruzeiro quem sabe e do Cuiabá que é certo, porém eu vou te falar o papo reto, eu não sei como está a situação desses times. Por enquanto eu não vou assinar com ninguém pré-contrato, vamos aguardar até o fim dessa temporada que aqui passa muito rápido. Já estamos aí com 15 rodadas no total de 19, faltam 4 para terminar a primeira fase da Série C, depois a gente vai para o chaveamento de mata-mata com 2 grupos de 4 times. A relação do nosso time está nesse esquema aí, o Maicão com 79, vamos tentar evoluir mais um pouquinho, de repente a gente pode até jogar uma segunda divisão pelo Voltaço, caso a gente consiga o acesso. Enquanto isso a nossa torcida veio aqui para os aflitos, jogando fora de casa, a torcida não abandona o time, vamos tentar o título simbólico dessa primeira fase, está curtindo a série, já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado e obviamente tem esse que a gente joga, que é o melhor patch já feito para EAFC 24. É o único que tem suporte direto, é o único que tem instalação gratuita e também é o único que você nunca mais paga por uma futura atualização, só paga uma vez. Então confere ali, tamo junto e bora para o jogo! E já vem o Náutico naquele esquema, quem está curtindo a série aí do Maicão e quer ter acesso antecipado também aos novos vídeos, já vire membro nesse exato momento. E o Timbu já invade a área, Maicão ali no esquema, batida, batida no meio, tranquilo. E manos, tem mais uma hein, cavadinha para a bagunça, tirou a defesa do Voltaço, está sobrando para o Náutico, girou, vai achar o espaço para o chute, foi travado, bateu de novo! E o Maicão estava ali! E acaba o jogo, o Voltaço consegue um gol no finalzinho com duas boas defesas do Maicão. A gente conquista mais três pontos. E papo reto rapaziada, vamos gastar um pouco da nossa grana aí melhorando. Impulso de treino é fundamental e acabou a grana, não tem mais. Opa, dá para comprar algumas coisinhas aqui, mas nenhuma delas vão evoluir a gente. Mas bora comprar assim mesmo, só para passar, né? Vamos tentar concluir tudo que dá para fazer. Tem tudo para ser o duelo mais importante da temporada para a gente e vamos encarar a líder Ferroviária. Quem vencer esse duelo está na primeira posição, faltando duas rodadas para o fim. E a Ferroviária desce ali para o ataque linha de fundo, tentou o passe, Maicão. Bola suave ali na mão do paredão e a gente já sai para o jogo. Vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos! Tem batida, tem! Maicão de novo! Hoje estamos bem. E segue o 0x0 ainda, rapaziada, mas a Ferroviária é só pressão. Maicão concentrado ali. Eles vão chegando e já perdem a bola. Volta aqui, irmão, vamos dar opção. Acaba o jogo, rapaziada. Fizemos 3x0 na Ferroviária e vamos passando de boa para a liderança. E a realidade é que a Ferroviária já tinha perdido outro jogo, então a gente já garantiu a liderança desse grupo. E vencemos aí o Aparecidense por 1x0. No entanto, a gente perde para o Sampaio Correia por 2x1 na última rodada. Ficamos então com o título simbólico ali dessa primeira fase e agora estamos no grupo B para ABC, Náutico e Remo. São jogos de ida e volta, ou seja, 6 partidas. Hoje a gente sabe se subiremos ou não. Outro grupo, o grupo C. Grupo C tem a Atletique, Ferroviária, o Londrina e o Tombense. Os dois melhores de cada grupo vão para a fase decisiva de semifinais e a final. E obviamente, quem já chegar aí para a semifinais já está com o título, a vaga para a Série B garantida. Primeiro duelo é contra o Náutico. Já deu um trabalhinho aí hoje, mas a gente é muito favorito. O time está em grande fase e o Maicão está pegando tudo. E dá uma ligada nesse lançamento. Saiu na cara do gol, mas ali tinha Maicão. Só que o grande problema é que agora tem pênalti para o Náutico. Mano do céu, eu vou parar de pular no outro canto. Toda hora é naquele, os caras batem no oposto. A gente já pegou alguns pênaltis, mas dificilmente os caras batem naquele que a gente normalmente pula. Aí tem o Náutico novamente trabalhando essa jogada, tentando chegar. Ficou de frente, ajeitou para o chute e desistiu da jogada. Ainda com eles, mano. Fica ligado, vem batida no cantinho. Pegamos de novo, papai. E é injusto, né? Que a gente fez duas grandes defesas, mas aquele pênalti foi cruel. E a gente começa perdendo. A situação pode ficar delicada. E aí, moleque? ABC, o adversário de agora. Outro salve para o pessoal do Rio Grande do Norte. Como eu falei em outro vídeo, mano. Eu fui lá, mas ô lugarzinho bonito. Praia de Pipa, Ponta Negra. Cara, o cajueiro, o maior cajueiro do mundo. Muito insano. E tem chegada ali dos caras. Eita, voltou essa suave aí para o Maicão. Já vamos sair para o jogo que a gente está na vantagem. Aí tem jogada, vai achando espaço. Tentando, numa brecha boa a marcação. O Voltasso está metendo 2x0 e pode fazer o terceiro nessa jogadinha ali. Não perde. Só rola para o meio. Tentou limpar. Tentou limpar a jogada. Foi fominha demais. O ABC limpou. Vai para o giro. Tenta passar. Não passa, não. Marcação do Voltasso está demais. E vamos que vamos. Vencemos a primeira, né? Jogo fora de casa aqui no Frasqueirão. Quando eu visitei o Rio Grande do Norte, eu também passei ali, mano. Estádio é muito maneiro. Também a Arena das Dunas. Eu vi os dois. E alcançamos aí o nível 17. 17 e temos 7 pontos em habilidade. Para desenvolver o Maicão ali, vamos fechar nessa velocidade, né? Que é o foco ali de instante. A gente não quer deixar ele tão apelão tão cedo. Agora sim a gente pode usar um pouquinho de pontos em chute de goleiro. Em breve a gente vai treinar também. Ainda não dá, né, cara? Não temos condição ainda. Fechamos só o ritmo. Temos o Remo agora, mas a gente vai treinar cobrança de falta e pênaltis. Já que queremos ser um batedor de falta, né? Um goleiro artilheiro. Assim como sempre, normalmente, a gente tenta. Seja no rumo ao estrelato de goleiro, seja aqui no modo carreira goleiro. Falta aí para o Remo. Vem batida direta para o gol. O Maicão só olha. E, rapaziada, dá uma conferida nessa jogada. Vem disparando aí o time do Remo. Achou espaço para bater no canto. E ali estava o Maicão. Então, nesse momento, o Remo vai disparando. Vai tentando fazer o terceiro gol. Maicão está de olho. Aliás, o primeiro, né? Que a gente está vencendo por 2x0. E acaba. O voltaço faz mais um. A gente goleia. 3x0 para cima do Remo. Fechamos aí o primeiro turno na liderança. Vencendo o ABC no saldo de gols. Mas bora fazer os três próximos jogos. Já começamos no retorno diante do próprio Remo. Que começa no ataque. Bateu essa na trave. Bateu de raspão ali na luva do Maicão. Outra chegada deles. Cruzamento lá na segunda trave. Na décima trave, cara. Quase fora da grande área. Vai tentar enfiada de bola. Já era. O Remo disparou. Linha de fundo. Quase saiu com bola e tudo. Mas não saiu, não. Os caras estão em busca do empate. Porque a gente já meteu 1x0. Fica ligado aí. Defesa do voltaço. Eles tocam. Eles tocam. Vão tentando. Não conseguem passar ali. Se embananam com a posse de bola. Aí essa batida. Pode chutar quantas vezes quiser. Já acabou, hein? Mais 3x0. De novo suave. Os adversários pararam de atacar. E é o seguinte, rapaziada. Diante do Náutico. Nos aflitos agora. Em caso de vitória. A gente já garante o acesso. A segunda divisão do futebol brasileiro. E aí o Náutico vem disparando. Vai chegando para a linha de fundo. O voltaço só marcando. É o início do jogo. 6 minutos. Segue 0x0. Os caras pensam. Tentam. Mas não conseguem, né? O nosso time está muito forte para essa terceira divisão. De repente o canal vai ser a gente continuar no volta redonda. Para a segunda divisão ter adversários mais difíceis. Quem sabe um dia a gente chegue à primeirona. E aí tem o lançamento. Vai partir na cara do Maicão. Limpou a jogada. Bateu no cantinho, mano. A gente chegou aí nessa bola. Mas já era. O Náutico faz 1x0. E vai limpando a jogada para bater. Já tinha parado o jogo. Mas já viramos para 3x1. E está aí o Náutico novamente. Linha de fundo deu o corte. Eles vão tentando diminuir esse jogo para voltar para ir para o tudo ou nada, né? Na reta final. Mas já erraram tudo ali. A defesa rasga. E nesse momento o Juizão apita. Fim de papo. A gente está garantido na segunda divisão do futebol brasileiro. Agora é remar para tentar o título dessa Série C. E o Maicão aí na seleção da semana, hein? Goleirão aí do Volta Redonda tirando onda. Antes da gente focar aí nas batidas de falta. Vamos treinar as de pênalti. Só temos 23 de over. Maicão tem que chutar muito aí para ficar bom, hein, cara? Vamos começar treinando algum chute rasteiro. Boa. Não bateu tão bonito, não. Bateu feião. Vamos tentar no outro canto. Enchendo a barra no máximo o goleiro foi lá buscar. Tem que estar no canto alto também, Maicão. Vai, meu garoto. Boa. Está melhorando. Mais forte, Maicão. Vai aquela cacetada na gaveta. Mais ou menos. Ainda estamos bem longe de ser um bom batedor. A gente vai ter que treinar bastante. Cavadinha está maneira. Está na moral. Mais uma na gaveta. Essa bem forte. Vai, Maicão. É, ele não tem um chute forte, né? A gente vai ter que melhorar isso. Como a gente já está em primeiro, esse último jogo a gente simula e o Remo vence por 2x1. Por enquanto está bem fácil, né, cara? Mas, ó, já vai direto. Os dois times de cada grupo sobem. No caso, Volta Redonda e Remo aqui no grupo B. Tom Benz e Londrina no grupo C. Mas só o campeão de cada grupo vai para a decisão. Então, já estamos aí na final contra o Tom Benz. Quem assiste o meu terceiro canal, que é de EFC 24, o exclusivo, está ligado que a gente já está fazendo uma série com o Mineirinho, o atacante. E ele foi revelado pelo Tom Benz. Nível 18 alcançado. E agora sim, né? Já fechamos ali ritmo. Depois a gente vai melhorar a finalização, obviamente, para a gente treinar, ser batedor de pênalti e falta. Mas, por enquanto, vamos dar uma melhoradinha agora no gol, né? Já há muito tempo que a gente não mexe, vou melhorar o chute, que já é algo que vai valer a pena demais. E, com isso, o Maicão atinge os 80 de overall. Bora, rapaziada. Então, primeiro jogo da grande decisão para cima dos caras. E já tem a primeira jogada aí do Tom Benz. E nesse cruzamento a defesa tira. Vamos meter o contra-ataque, rapaziada. É final, rapaziada. A parada está insana. Segue 0 a 0. Claro, ele tentava bater ali. O Maicão defende. Mais uma do Tom Benz. Tentando abrir espaço. Erraram o passivo. Agora, quem sabe, vai dar um contra-ataque, né? Se os caras criarem vergonha na cara, ele ia acertar. Vai estar. Já perderam. Último lance. O Tom Benz vem novamente para o ataque. Pegamos. E está 1 a 0, né? O Volta Redonda meteu 1 a 0. Vai acabar o jogo. Termina nesse 1 a 0. Vamos agora para a cidade de Tombos, podendo empatar o jogo para não tombarmos e sermos campeões aí da Série C. Decisão, rapaziada. Soares de Azevedo é o palco que vai ser o nosso título. Para cima do Tom Benz. Provavelmente vai ter alguns lances para eles. Ou será que não? Será que a gente vai dominar a partida? Já tem o primeiro lançamento. Meteu uma bomba lá no cantinho. O Maikão estava ali. O Voltaço já meteu 1 a 0. Agora estamos com 2 no agregado. O Náutico ainda acredita no início do segundo tempo tentando esse cruzamento. Mas é, eu acho que vai dar ruim para eles. Tem lançamento. Vai sair no mano a mano com o Maikão. Aí é difícil, né velho? Aí é complicado. O Volta Redonda empata o jogo. Aliás, o Tom Benz empata o jogo e dá um golzinho de conseguir a vaga. E não tem. Não tem como. Acabou o jogo. O título é do Volta Redonda. Sinceramente, a Série C estava bem tranquila, né? Olha os caras aí, mano. Com esse empate, a gente leva o Caneco 2 a 1 no agregado. Não teve muito ataque do Tom Benz. Eu imaginava que eles iam chegar bem mais. Mas chegaram aí uma vez e meteram um gol, né? E hora de levantar a taça sim, senhoras e senhores. Nesse super pet para a EA FC, as taças são ultra realistas. Idênticas, como é o caso aí, ó. Do Brasileirão Série C. O Maicão é o capitão, é o cara que vai levantar esse caneco. Olha só a moral que a gente está aí no Volta Redonda. Primeiro ano como profissional, já levantando uma taça de título brasileiro. Só é bugado ali para pegar a taça, né? Isso aí na versão original do EA FC já é bugado. E o Haaland levou o prêmio de bola do ouro. De ouro ali. Ah, bola do ouro não, tá doido? Eita que Maicão foi convocado para a Seleção Brasileira, rapaziada. Estamos aí como terceiro goleiro do time. A moral dele, Dorival Júnior escala Maicão. Será que a gente será o titular, mano? Ó, o Alisson e o Ederson também foram convocados. Aí eu vou te falar, né, mano? Pegamos uma final aí e agora temos a chance de ser titular da Seleção Brasileira. E está aí cheio de moral também, ó, o goleirão Maicão dando entrevista após esse título. E ainda o Maicão foi eleito o melhor goleiro da Série C. Vamos que vamos, cheio de moral, né, cara? E esse maluco aí, ó, do nosso time foi eleito o melhor jogador. Jogador do mês, né? E o Dorival Júnior nos convocando antes de ir para a Seleção Brasileira. Vamos fazer um treinamento. Seguir fazendo aí nosso treinamento dessa vez na precisão, né? Para melhorar a pontaria do Maicão. Primeiro aí é suave. Batida no meio não tem como errar. Agora no meio de novo. Ah, está tranquilo, né, cara? Vamos somando ponto. Vai acertando e derrubando. Essa mais no canto tem que segurar bastante, Maicão. Vem para a bola na mosca também. Já garantimos nível C, rapaziada. Bora tentar o nível B. Garantimos, inclusive, o nível A. Agora é só um toquezinho sutil para ele ir só um pouco para o canto. Acertamos de novo. Pontaria do Maicão está melhor que muito atacante aí do futebol brasileiro, hein? Ah, dessa vez eu errei. Tirei demais. Só um toquezinho, Maicão. Só de leve. Boa, moleque. Só erramos um até agora, rapaziada. Acho que vai acertar esse último também. 11 mil pontos. Excelente. Ainda não temos habilidade para bater todas direto. Então vamos fazer esse treinamento aqui, cara. Onde ele bate, ele corre para a área, faz cruzamento só para a gente aprender a bater mais na bola com o Maicão, né? Ter mais técnica. Porque o Maicão ainda é bem ruimzinho, ó. Ah, o chute dele. É bem horroroso. Vamos ver qual é se a gente acerta ali. A curva dele não tem, né? Já deu para ver que não tem curva. Vamos bater essa mais forte. Ah, cara. O chute dele é muito ruim. Vai de cabeça, pelo menos na bola aérea. O Maicão é bom. No pênalti. No pênalti a gente acerta. Nossa, mano. Erramos, cara. Vem cruzamento aí, Maicão. Vai no treinamento para aprender a chutar, mano. Não é só catar, não. Vai ser um goleiro artilheiro. Capricha nessa bola ali também para ter precisão no cruzamento. Cruzei bem. Cruzei bem. É porque realmente o overall dele não ajuda. Tem mais uma bola fechadinha. Opa. Quase, mano. E essa cobrança do Maicão? Essa a gente vai acertar, velho. Vou puxar bem para baixo mesmo para cavar ela lá por cima da barreira. Vem, Maicão. Boa, garoto. Não acertamos o alvo, mas fizemos um gol de falta. E agora? Agora vai melhor ainda. Ó. Nossa. No travessão. Só nesse treinamento já deu para ver que o Maicão tem futuro. E sim, cara. Dá para a gente acreditar em ser um batedor de falta. Bora ver essa. Olha aí, moleque. Mais um gol. Sem mirar no alvo nem nada, né. Só tentando ali bater bem. Dá para a gente fazer. Opa. O cruzamento também foi na moral. Nível F, obviamente. Mas, cara. Na moral, velho. A gente não foi ruim. É só o primeiro treinamento do Maicão lá nessas batidas. Em breve a gente vai treinar a sua falta. Agora vamos para a origem dele, para o que ele tem que ser bom mesmo. Que é no mano a mano com o atacante. Vai ser uma das principais aí para a gente jogar pela celesta. Bola lá no canto. O Maicão já defendeu duas. Pegou a terceira. O cara é uma máquina. Vem mais uma. Ah. E pegou aí no contrapé, cara. Vai, Maicão. Suave. Chutou em cima. É o Vini Júnior batendo, hein. Treinando com o Vini Júnior. Agora que eu vi essa parada aí. Só o nível F ali. O restante nível A. Está de boa. A gente está preparado para fazer um amistoso contra o Qatar. É a nossa chance de mostrar o nosso talento. Mas estamos no banco, como vocês estão vendo, né. Obviamente vai ser difícil a gente ter uma chance. Vamos batalhar por essa. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. Se vocês quiserem, é uma continuação da série. Então comenta aqui para ver se a gente fica no Volta Redonda. Se a gente sai. Se a gente joga pela celesta. Vamos que vamos. Ó. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch para EA FC 24. 100% atualizado. É a versão de PC. Para quem tem console, infelizmente, não existe patch para EA FC. Mas tem os option files para PES 2020 e PES 2021. Caso você não tenha os jogos, também tem eles nesse link. Valeu, molecada. E até a próxima.